Oi, me responde, você tá aí? Esse é o Vitinho Alves, o astro do momento Saudades quando a minha pergunta tinha sua resposta De quando respondi a oi meu trem na mesma hora Hoje é só saudade Fé Na Rússia vai com Deus E de vez em quando eu penso pela noite Soldade igual você nem me deu Meti a bala nos três coros Nós somos comando vermelho E na favela perdemos um guerreiro Tô cheio de ódio, vai tomar no cu Como o da Rússia tem nenhum Lembrou de nó lá no começo E te abaliu os cantas, vai acúmido Lembro como se fosse agora Da Rússia, da Rússia Lembro como se fosse agora Da Rússia, da Rússia Faz uma né, putão Oi, me responde, você tá aí, criou O que está acontecendo, meu irmão? Saudades quando a minha pergunta tinha sua resposta De quando respondi a oi meu trem na mesma hora Hoje é só saudade Fé Da Rússia vai com Deus E de vez em quando eu penso pela noite Soldade igual você nem me deu Meti a bala nos três coros Nós somos comando vermelho E na favela perdemos um guerreiro Tô cheio de ódio, vai tomar no cu Como o da Rússia tem nenhum Lembrou de nó lá no começo Se te abaliu os cantas, vai acúmido Lembro como se fosse agora Da Rússia, da Rússia Lembro como se fosse agora Da Rússia, da Rússia Lembro como se fosse agora Da Rússia, da Rússia Lembro como se fosse agora Da Rússia, da Rússia Da Rússia